Pessoal, hoje iremos ver melhores momentos engraçados da TV Brasileira. Boa pessoal, eu sou Edson Angulo Lisboa, vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje iremos ver melhores momentos engraçados da TV Brasileira. Como todos sabem, em quase todos os países passam algumas coisas ao vivo e outras coisas acontecem a si ao vivo e as pessoas acabam caindo ao vivo. Então hoje, vamos poder dar um pouco de risada pessoal. Exatamente isso, se você já se interessou pelo título do vídeo, deixe aqui em baixo, se inscreva, ative o sino das notificações para não perder nenhum de meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, já comece a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e sugestões. E sem mais delongas pessoal, vamos aqui ver o vídeo. Torna-se membro do canal a partir de R$2,00. Link do vídeo original aqui na descrição. Vamos rir pessoal, vamos, vamos que vamos. Já pessoal, já que com o vídeo, vamos ver. Os maiores micos da TV Brasileira. Eu já era. Aí, sentado. Eu não acredito. Inclusive que eu não sei quem é do WhatsApp que manda recados para mim. Tipo, assim, assim, assim. Os mais velhos, defesa pessoal já. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? É minha irmã? O mais emocionante foi a do Chewbacca. Aquele personagem dos Tawós. O Chewbacca disse... E como é que eu continuo? E como é que eu continuo agora, depois disso? Seja muito feliz com a escolha dela. Eita porra. Meu Deus. Só site em grama sintética. Eita porra. Quebrou ou desaparafusou? O que você acha? Deixa eu ver aqui. Perdeu a chance de golearar. Beijo para Diego Sangermano, que pediu para eu ouvir um áudio rapidamente no ar aqui, não é, doutor Marcos Amin? E aí eu fui ouvir, né, porque o chefe manda, você faz. Pode abaixar um pouquinho a trilha sonora? Era esse o áudio que o meu diretor me mandou durante o programa. Achou que não ia, né, garotão? Vamos começar agora a ouvir com a repórter. Meu Deus, perda. Vamos começar a ouvir com ti. Eita porra. Meu Deus. Tem outros casos. Parece que está sendo tipo assim, combinado, né? Outros casos. Não sei, né, pessoal. Mas tipo, é bem bizarro, né? Para de rir. O governador André Gutmelio monta de 4 a 5 reais de pedágio a cada 80 quilômetros. Nunca mais jogo água e você nunca mais me chama para brincar. Mas pessoal, outros estúdios também, no caso de organização, né, devem organizar melhor, né? Para que também os visitantes possam se sentir acomodados e melhor. Por exemplo, esse estúdio aí, tem esse, aquele de cair coisa, é bem bizarro, né? Vamos ver aqui o que o Silvio Santos vai fazer. Ah, você é o Dori. Oi. Oi. Os clientes do tal site tiveram... Não, até que pareça que o Silvio Santos fez aquilo de propósito, né? Não sei, não sei. Dia tenso. O estúdio... De dipitangui, né? Vamos lá. De dipitangui, vamos conhecer o cenário aqui. A gente está aqui na sala de espera e aqui ao lado, olha, a sala do cirurgião. Eu quero saber o que que vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sei por quê, porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu vou te ensinar, eu sou apresentadora. Suzana, superobrigado pela tua vinda aqui. Obrigado. Sabor morango. Não, não, não. Poderia ser mesmo amigo do Brasil, pessoal. Só poderia ser. E além disso, também, aquela senhora que fala com o microfone tirando... É bem engraçado mesmo, mas muito bem engraçado. Mas será que ela não estava a perceber? Não, ah, não. Mas ela foi zoada demais, né? Foi muito zoada demais. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Foi muito bom ver aqui os micos da TV brasileira. E vale a pena não rir. Mas como não rir com isso? É uma piada muito, mas muitíssima engraçada. Mas enfim, é muito top saber disso, que o Brasil tem memes, pessoas que passam vergonha na TV ao vivo. E eu também quero, yeah, passar vergonha na TV ao vivo, pessoal. Mas aquela de pegar o microfone virado, hein, mano, não superei, não superei até agora. Mas é exatamente isso mesmo, pessoal. Devemos também se divertir, né? E também, além disso, ter conhecimento acerca do Brasil é muito interessante, é muito importante. E eu gosto bastante deste tipo de vídeo, né? De rir assim, tipo, zoar com a cara das pessoas e tal. Mas aquilo não é zoar, né? É tipo algo que aconteceu assim ao vivo, né? E eu também gostaria que isso acontecesse comigo, né? Por exemplo, também, Malta Angela já erraram aqui no YouTube e acabaram virando meme aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tô no Brasil, tô em Moçambique. Acabaram virando memes aí em Moçambique e, tipo, ficaram assim, tipo, entre aspas, foram consideradas puras. E também, além de ser consideradas puras, viraram meme, né? Meme com puriça e tudo junto. Mas, enfim, eu não quero dizer que elas são puras, né? Por elas falharem, as suas falhas, as suas geram, não sou ninguém pra criticar, nem chocar ninguém também. E é exatamente isso mesmo, pessoal. Este foi o vídeo, vídeo muito top. Gostei bastante de assistir esse vídeo. E... Deu pra rir mesmo, pessoal. Deu pra rir bastante. Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo, digam aqui nos comentários que eu irei reagir a este tipo de vídeo para trazer um pouco mais do meu lado engraçado. E se vocês também quiserem este tipo de vídeo com mais pessoas aqui no canal, digam que eu irei trazer para que vocês também possam aperfeiçoar e ver o lado absenso do senso de humor moçambicano, né? Senso absenso de humor moçambicano. Mas, é isso mesmo, pessoal. O importante é que já ficou essencial. Deixei ficar. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Beijo, feio, abraço. E até a próxima. Valeu!